Fala aí galerinha, beleza com vocês? Aqui quem fala, teu brother Vitor Oliveira e estamos aqui para mais uma gameplay com o jogo Mad Max. Vamos continuar galera, de onde paramos anteriormente, quero pedir desculpa por não ter trago a segunda gameplay antes, pois tive alguns contratempos e também algumas lives para fazer aqui no canal. Então, mas voltamos aqui, muito obrigado também pelos seguidores lá da página do Facebook, chegamos a mil e cento e alguma coisa de seguidores, muito obrigado mesmo, tamo junto, vocês são nota 10 e vamos continuar aqui no Mad Max, partiu mano. Vamos que vamos aqui, não sei para onde vamos, eu acho que o nosso comparsa está consertando o carro, beleza, está consertando o veículo, temos que chegar ali em cima, vamos pesquisar. Esse jogo, estou lembrando que eu estou jogando no PC, esse jogo também tem para Xbox One, PS4, já foi lançado há um tempinho já né, acho que lá para 2015 foi lançado o jogo. Um jogo muito bom cara, é muito bacana, quem tiver a oportunidade de jogar, jogue, sem medo. Opa, achamos alguma coisa. Sucata, beleza. Talvez eu pudesse pular isso. Oi caramba, esqueci de pular, mano, esqueci de pular, mano, é porque normalmente os jogos assim de terceira pessoa você pula com o X, o X não, com o A, que eu estou jogando para quem não sabe no controle do Xbox One. É, aí não é com o A, aqui acho que se não me engano é RB para você pular, deixa eu ver. Não, não é RB também não. Ah, tá, é o RT, LT para você pular. Beleza, vamos lá então, mano. Creio eu que temos que pular naquela corda. Tem alguma coisa aqui, isso não é bom, mano. No Outlast eu sei muito bem o que é isso. Vamos pegar esse sucato que já tinha pegado antes né. Show. Vamos pular aqui, mano, vamos... Ai caramba! É verdade, cara, eu fiz de novo. Pode me chamar de burro, imbecil, desastrado, eu fiz de novo. Ah mano, lembrando que em breve aí eu vou trazer GTA aí, GTA zoeira no canal, mano. Isso aí, eu vou criar um... Vou criar uma nova série no canal de GTA zoeira, vou trazer vários memes aí. Vou trazer também vários... Várias montagens da hora aí para o canal também, mano. Acho que vocês vão curtir bastante. Beleza. Agora vamos fazer certo, mano. Vamos ter muito cuidado aqui. Ah, tem que segurar o X... Ah, tem que segurar, não é só pular não. Então, Tomb Raider é só se eu pular na corda que ela já desce. Aqui não, aqui é tudo no automático. Bom, pelo que estou vendo, conseguimos uma lanterna, show. Ó, lanterna de corpo, mano, olha só. Show de bola. Mano, olha esse gráfico da barba dele, né? Na luz. Que da hora. Beleza. Vamos partir. Mano, estou gostando muito de ver esse jogo, mano. Esse jogo é muito da hora, muito bom. Ele está disponível, galera, para quem tem Xbox aí na Game Pass. Para quem não sabe aí, já foi inaugurado no Brasil a Game Pass. Para quem não tem ainda, tem 14 dias gratuito. Para você usufruir de todos os games lá. Ah, sim. Aí você está, Sany. E você tem o todo mundo lá, em sua mão. Você tem uma escolha para fazer. Qual vai ser o seu prédio? Nossa, o Kata. Se escolhe. Se inscreva aqui. Furnace. Selecione uma carroceria, beleza. Vamos escolher... Pô, isso aqui é da hora, hein? Mas vamos ver os outros. Caraca, velho. Não sei o que eu escolhi. Isso aqui está bem maneiro. Acho que eu vou nisso aqui, mano. Vamos nisso. É tipo Forza. Você escolhe o seu carro, mas no caso aqui é carroça, né? Você vai montar um carro monstro aqui. Nosso mecânico já está ali embaixo. Não, vai dar merda aqui, mano. Ó, estou falando, velho. Que bagulho é esse, velho? Ih, mano. Eu nem lembro os combates aqui. Faz um tempinho que eu não joguei. Use RB para se esquivar de ataques que sejam poderosos demais para realizar uma defesa. Beleza. Olha, mano. Pera aí, pera aí. Violência. Que pura violência. Ah, caralho. O cara é chato, hein? Não é nem igual os outros, não. É só no box, mano. Aqui é só no box. Aqui é box puro, ó. Vem, vem. Pode vir. Pode vir você também, mano. Tomou. Ih, isso aí foi lockout, hein? Esse foi lockout, mano. Ih, quer pegar desprevenido, mano. Olha só. Que violência. O moleque abusado. Opa, você. Calma. Não te chamei. Você também. Tá se metendo aqui por quê? Toma. Tá se metendo aqui por quê? Opa, calma. Eu vou voltar pra você também. Tomou. Vai dormir. Eu vou economizar munição, mano. Eu não vou gastar munição com esses caras, não. Aqui é só no punho mesmo. Calma, calma. Tá se metendo aqui por quê? Ih, meu pai. Tão apelando, hein? Começaram a apelar. Agora. Aqui, o... Ele é todo bruto, né, mano? Tá quebando o bagulho todo. Opa, vai entrar no carro, velho. Vai entrar no carro, que o bicho pegou. Já pegou nossa carroceria. Show de bola. Não deixe a gente ir para o bicho. Ai, Cacilda. É... Use LB, B para mirar e atirar pontos. Ah, beleza. Pô, mano, já batia aqui. É muito difícil controlar o carro aqui. Ô, velho. É racha? Você é fora? Ih, caramba. Tânco de combustível. Que que isso, mano? Viu o que o nosso mecânico fez ali? Deu um balaço ali no carro, velho. Calma, calma, calma. Ó o balaço. Que 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 é isso, mano? Que balaço bonito, hein? Valeu, meu mecânico. Tem um bom mecânico desse pra mim. Ih, opa. Tem mais um balaço aí, calma. Espera ele se aproximar. Acabou o balaço. Ih, velho. Bate também. Toma. Toma. Que lindo, mano. Que lindo. Missão concluída. Magnus Ops. Beleza. É tudo nosso. Nós temos que vir pra onde que vamos, mano. Tem que tomar cuidado com a gasolina. Que a gasolina aqui é escassa. É aqui mesmo. Acho que o ponto é aqui mesmo. Ou não. Reparar, Tchum. Pode reparar o Magnus Ops. Se ele estiver. Beleza. Vamos descer do carro aqui? Eu acho que o nosso amiguinho pode reparar ele. Deixe um olho no carro. Esse mecânico é bom, mano. Vamos reparar nosso carrito. A barra verde ali na lateral direita. Quer dizer que está sendo reparado. Beleza. Pô, nosso carro aqui está na capa do Batman. Precisamos urgentemente de equipá-lo. Beleza. Mecânico rápido. Igual mecânico assim, mano. Eu não sei. Deixa eu ver no mapa aqui. Tem que ir pra cá. Ah, não. Tem que ir pra cá, eu acho. Esses destroços sobre um navio naufragou. São onde Tchum estabeleceu seu santuário. Isso aqui é o quê? Local de escavação. Vamos nesse local de escavação. Talvez tenha alguma coisa pra eu pegar, mano. Talvez tenha alguma coisa aqui perto. Aqui já chegamos já, praticamente. Vamos ver se temos alguma coisa, algum item. Gasolina, água. Tem gasolina aqui, ó. Beleza. A gente consegue guardar no nosso veículo. Deixa eu ver. Isso aí, mano. Aí tirou onda, hein. Agora eu gostei. Tem mais alguma coisa por aqui? Eu acho que não, porque a gente já passou por aqui, né? No início da gameplay. Opa, tem sim, ó. Tem sucata. Local 100% saqueado. Beleza. Agora podemos meter o pé, mano. Vamos partir, partir. Caraca, olha essa lua, velho. Que lindo. Vamos lá, Tchup. Vou chamar ele de Tchup, mano. Meu apelido agora. O nome dele é meio complicado. Vamos chamar ele de Tchup. Partiu, partiu. Galera, não esqueça aí. Deixa seu like no vídeo, que ajuda muito o nosso trabalho aí no canal. Se puder, também compartilha o vídeo aí nas suas redes sociais. Compartilha o canal. Fala do vídeo aí, do canal para os seus amigos. Eu sei que existem vários canais grandes aí que já trouxeram a campanha desse jogo completa. Mas, mesmo assim, eu estou trazendo um jogo que eu gosto, que eu curti jogar. Então, eu quero compartilhar isso com vocês. E me ajuda muito vocês dando um like e também compartilhando o vídeo. Desde já, eu sou super, mega, hiper e agradeço. Partiu, mano. Estamos chegando já na casa do Tchup. Beleza? Chegamos. Tudo nosso. Como se fosse nossa garagem, né? Cachorrinho. Patinha quebrada, coitado. E, show de bola. O que o Tchup está fazendo aqui? Vamos iniciar mais uma missão. Ei, homem! Nós precisamos de partes. Assim que são. Ajuda-me a agarrar toda essa peça. Eu vou te ensinar um arpojo. Vixinho é feio, hein? Trabalho do justiceiro. Missão da história. Beleza. Vamos adquirir uns sucatas aqui, né? Com o arpojo, ele disse. Vamos ganhar uma inscrição. Eu não sei pra que vamos ter que pegar isso, mas vamos lá. Será que é pra colocar no carro? Não sei. Eu faço a pergunta e eu mesmo respondo. Olha. É só o que vocês verem. Vocês verem isso. Ah, eu fiz tudo já? Agora. Vamos pegar o carro e meter o pé, mano? É pra missão? Não, não é aqui. Não é aqui. Não é aqui. Eu acho que é isso, galera. Eu acho que vamos pegar o carro aqui agora. E deixar o Tchup e a gente... Ou não. Não, a gente não consegue pegar o carro não. E agora, velho? Tem que ir a pé? Vamos correr. Onde que corre? Não, eu aprendi o negócio errado. Ah, aprendi. Ah, eu vou dormir. É isso? Olha a rede. A rede é a metade de um pneu, mano. Ou vai dormir. Não, pensei que ia dormir mesmo. Olha. Eu durmo aqui tranquilo. Um arpão, velho. O que eu vou usar como arma? Será, mano? Cara, esse jogo tá muito bacana, cara. O gráfico tá lindo, mano. A jogabilidade tá ótima também. Tá muito boa. Ih, vamos montar nosso carro, hein, agora, hein. Vamos equipá-lo aqui, ó. Vamos turbinar a máquina. Beleza. Vamos colocar as peças, mano. Nem sei que peças são essas e eu sei que o carro vai ficar bom. Só sei isso. Acabou, né? Ah, tem novo aqui, ó. Não tem nada, não. Decoração do capô. Sacanagem. E vamos pintar o carro, mano. Não dá pra pintar. Ah, sacanagem, velho. Não quero essa cor, não. Não tem nada novo. Vou ter que adquirir ao decorrer do jogo. Beleza. Mano, Chope, ele é doidinho, mano. Mas ele ajuda a gente pra caramba aqui no jogo. O que vai ser o fim de você, eu e o Magnum Opus. Beleza. Beleza. Vamos pegar o carro, isso. Beleza. Agora vamos pegar o carro. Não sei se o Chope vai vir junto, eu acho que não. Não sei. Ah, vai vir junto. O nosso mecânico sempre vem junto pra consertar o veículo, né. Porque a gente quer barbeiro, mano. O que é o poder de colisão do Magnum Opus para destruir. Ah, beleza. Deixa eu ver aqui. Eu tenho que atirar ou bater nele? Deixa eu bater, né. É isso? Foi isso. Beleza. Acho que tem mais uns pontos pra gente ir lá. E lá em cima, mano. Vai ser complexo, hein. Vamos ver se tem alguma entrada por quê, mano. Vamos ver se tem alguma entrada aqui. Oh, rapaz. Que da hora, hein. Eu penso que vai danificar o carro, mas é assim mesmo o jogo, mano. Vamos virar aqui. Outro monumento vulgar para os caras de violência. Tira-se agora. Mais um já era. Vou pular aqui, mano. Eu quero nem saber. Vou sair pulando esse bagulete aqui, ó. Eita merda. Falta só um agora, show. Partiu, partiu. Opa, que é isso? Calma, calma, calma. Não tenhamos pânico. Viu uma sucata aqui, mano. A gente tem que adquirir tudo aqui possível. E o Chup já tá consertando nosso veículo, cara. O veículo tomou dano. E aí, Chup. Esse é rápido, hein, mano. Que mecânico rápido é esse? Ah, aquela máquina tá potente, hein. Vamos estudar, cadê? Cadê o bagulho? Ali, ó. Ali acho que tem inimigo, tem não. Ih, mano, e agora? Ah, LB. Valeu, Chup. Vamos puxar, vamos puxar, mano. Ih, opa, tá difícil, hein. Conseguimos, beleza. Cala, que da hora, mano. Muito maneiro isso. E agora? Acampamento. Vamos observar eles, então, mano. O carro sobe aqui? Olha, o carro sobe em tudo aqui, mano. Levou o estacionário aqui, melhor, né? Olha o barbeiro, ó. Vou deixar ele por aqui, ó. Então tem que subir aqui pra observar alguém, né? Bora, sobe, 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 sobe. Beleza, zoom, beleza, vamo lá. O zoom é pouco, hein. Não tem inimigo pra caramba aqui, hein. Olha o snipero lá, ó. Tem um snipero ali, ó. Se tem mais alguém por aqui. Me lembrando um pouco o Ghost Rico. Fechar binóculo. Vamos fechar o binóculo aqui. Perímetros. O perímetro de um acampamento geralmente é protegido por várias defesas. Quando se aproximar de um acampamento, suas defesas ficarão em alerta. Se o medidor de alerta fica cheio, as defesas que protegem o acampamento ficarão reforçadas, o que os tornará consideravelmente mais perigosas. Beleza, tipo Far Cry. Caralho, cara, o carro já tá aqui, mano. Eu vou lidar com eles antes de entrar. Sim, sim, sim. Nada que nosso magmovis não pode lidar. E agora? Tem que me esquirruxar, será? Não entendi muito bem. Calma aí, carrinho. Calma. Mano, eu vou tentar aqui. Eu vou ruxar pra ver. Ó o mecânico. Ih, mano, deu ruim aqui. Matei ele, matei ele, ô mecânico. O mecânico não vai atirar nem não. Ó o gancho, mano. O que que é o gancho aqui? Caraca, velho. Eu tenho que acabar com o sniper. Vou tentar dar a volta aqui. Ih, mano, tem... Ih, rapaz. Mas não dá pra dar a volta aqui não, hein. Não dá pra dar a volta não, hein. Ah, caramba. Tamo de sniper. Sem munição, cara. Caraca, os caras estão semestres. Não consigo usar o gancho aqui. Morrer, mano. Morrer. Tava tentando usar o gancho ali, mas não tava conseguindo de jeito nenhum. Vamos ver o que iremos fazer, mano. Já tem um atirador lá. Isso tem que ser rápido. Caraca, o cara é bom de mira, hein. Caraca, o cara é bom de mira, hein. Tem que encontrar alguma solução aqui. Se eu consigo subir aqui, eu não consigo... Eu não consigo subir nessa parada dessa montanha. Deixa eu ver aqui, mano. Ele não sobe, ó. Deixa eu dar a manha aqui em cima. Opa, opa, opa. Já tão usando fogo até azul, mano. Até é louco. Tá parecendo um dragão lá do Game of Thrones. Caraca, velho. Que violência. Que violência. Sinceramente, eu não sei o que eu posso fazer aqui, mano. Deixa eu ver, mano. Eu teria que puxar aquele gancho. Aquela torre, mano. Do sniper. Caraca, velho. Que arma potente é essa, mano? Não tô falando. Puxa. Ah, cara. Eu vou sair do bagulho ainda. Eu morri. Eu não sei. Não surpresas. Vamos morrer. Vamos sair daqui, mano. Vamos sair daqui. Eu não sei. Tô morrendo já. Sniper chato. Eu acho que a gente tem que equipar o nosso carro ainda, cara. Pra poder passar ali. Não é possível. Não é possível. Não é possível. Temos que equipar o nosso veículo. Deixa eu beber um pouco d'água aqui. Galerinha, é o seguinte. Eu vou encerrar gameplay por aqui. Até porque eu estou gravando à noite. E amanhã tenho que trabalhar. Vocês provavelmente estão vendo esse vídeo durante o dia. Mas eu gravei ele à noite. Pra não prolongar muito a gameplay. Já tem 26 minutos por aí. Quase 30. Eu vou terminar por aqui. Muito obrigado pra quem assistiu. Eu vou trazer. Eu prometo aí. O mais rápido possível. A continuação aqui do Mad Max. Então, tamo junto. Forte abraço. E até a próxima gameplay. Valeu. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho